Estúdio e produtora Henrique Produções. Aqui a nossa marca é a sua qualidade. A banda sucesso no Pará, banda Esquema das Ilhas. Puxa a gata, puxa a luz! Sucesso! O que é que eu faço pra voltar? Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Eu sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nossa garganta Eu sem você não sei brincar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Eu quero ver a filha, filha, assim vai! Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa em mim Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha, não Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me do vazio 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 Canal Robson Rodrigues no Youtube Compartilha e deixa seu like Vai girando, vai girando Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me do vazio Eu lembro quando era criança Sentado na beira do rio Deixando o tempo passar Ou passando o tempo Era o meu desafio Desde que na cidade grande Procurando me encontrar Em qualquer lugar Em casa que eu Vejo louco pra voltar Só não sai aqui dentro de mim A saudade do lugar onde eu nasci Só não sai aqui dentro de mim A saudade de você Vou voltar pra minha cidade Lá do inteiro E eu falo a coisa linda Primeira família Canta pro meu povo Eu vou cantar Vou voltar pra minha cidade Lá do inteiro E eu falo a coisa linda Primeira família Canta pro meu povo Eu vou cantar É pop! Alô, já pensou no primo? Vou voltar pra minha cidade Lá do inteiro E eu falo a coisa linda Primeira família Canta pro meu povo Eu vou cantar Vou voltar pra minha cidade Lá do inteiro E eu falo a coisa linda Primeira família Canta pro meu povo Eu vou cantar Chão que é pra cima é pop Galera meus amigos Tô fazendo charme e checa Galera se curradinho Quando você entrou no mesmo elevador Que eu Não deu pra segurar Apice o corpo com o meu olhar Valeu Foi bom imaginar Confesso que o meu olhar E eu falo a coisa linda O seu passo que parou E eu não me perdi Ai eu não me perdi Tô Jonathan É bom Tô alucinada, ah, ah, querendo amar você Tu, 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 tiqui, 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 bom, tiqui, bom Tu, 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 tiqui, 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 bom Joga pra cima com as queimadas e nasce ao vivo Naquela voz Confesso que piscina não é pra tu quebrar Os queimadas ilhas me logo tocar Mas você foi embora Me diz o que é que eu faço com o teu som Que é tão apaixonado, fácil de paixão E se quer agora Há uma doideira dentro da minha cabeça O veripaque o coração Tu, 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 tiqui, 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 bom Tiqui, bom Tu, 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 tiqui, 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 bom Tu, 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 tiqui, 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 bom Tiqui, bom Tu, 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 tiqui, 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 bom No nosso bregácio diferenciado Ai E olha quem encontrou o celular, por favor, entregue aqui que é da Darlene Quem encontrou o celular por aí, entregue a Darlene Vamos lá A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Hoje em jeito lindo eu chego mais pro além Bem, chega mais perto meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Hoje em jeito lindo eu chego mais pro além Bem, nos queima das ilhas meu bem Não faz assim comigo Não pedi a mão Deu a mão pra mim E vós reforçam esse corpo Vem comigo, dança e lança Esse o índio contigo Não pedi a mão Meu amor Vem comigo, bora Não pedi a mão Não pedi a mão Vem comigo, bora Vem comigo, bora Vem comigo, bora Vem comigo, dança e lança Eu vou te ensinar a nossa dança Não pedi a mão Não pedi a mão O nosso bregação diferenciado na pegada mais foda do estado do Pará Chega pra cá, meu bem Eu vou te ensinar a nossa dança Eu vou te ensinar a dança Eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará Queima das ilhas E quem chegou para ficar nesse swing Você também vai dar Deixa o presente E vai soltando todo o corpo De vez Demonstrava-se com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Fique a vontade pra rodar e pra girar Nossa mão Essa dança vai mexer com você E com triboção Não para não Vem cá Me dar a tua mão Quero que cita toda Que se você é um cavalo manco Agora eu vou te ensinar Bora, Eliseu Você só vai encontrar o Pará Não para não Vem cá Me dar a tua mão Quero que cita toda Que se você é um cavalo manco Agora eu vou te ensinar Esse muito mais Você só vai encontrar Em Belém do Pará Bora, Mosqueiros E a pessoa A melhor tempo O seu live O seu Henrique O seu Henrique O seu Adalene Sucesso Precisamos conversar sobre o amor Se ele ainda vive ou se acabou Sem realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegrem o coração O dia a dia O dia a dia conseguiu Enfraquecer Pense o romantismo Se perder No lugar de carinho Ligas foi o que restou Mesmo se precisar Mesmo se precisamos De onde vamos Vamos acrescentar um novo amanhã Se nós merecermos Essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito Se perder Não deixarei Que o nosso amor Se ganha e se vir Bora, Mosqueiros Bora, Glêncio Bora, Glêncio Vamos resolver nossos problemas Vamos conversar e ao cinema Tudo voltará ao seu lugar Quero reencontrar o amor ausente Lembro do passado, sigo presente Procuro com você Felicidade O dia a dia conseguiu Enfraquecer Pense o romantismo Se perder No lugar de carinho Ligas foi o que restou Mesmo se precisar De onde vamos Vamos acrescentar No novo amanhã Se nos merecermos Essa chance Te amo Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito Se perder Não deixarei Que o nosso amor Chega a esse fim Chega a esse fim Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito E não aceito Se perder Não deixarei Que o nosso amor Chega a esse fim Se inscreva no canal Youtube.com Barra Arroba Robson Rodrigues Abaeta e Tuba Quem encontrou o celular Por favor Entregue aqui Arrocha Aê Lá vem meu rosto As águas sagradas Já tô pronto Pra matar O meu leão do dia Deus abençoe Nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu beijinho Nas crianças Eu fiz o calor Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas São de graça Irmão A vida é de boa Não precisa de muito Pra ser teus Não Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mel O leite das crianças De namorando O leite é só fé Só fé Só fé E o leite é só fé Só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mel O leite das crianças E os mortos da mulher O leite é só fé Só fé Só fé E o leite é só fé Só fé Só fé Arrocha Esse é o trio Mais romântico O dia vai ter tudo Papai Tomei meu rosto As águas Sagrada da pia Já tô pronto Pra pagar O meu leão O dia Deus abençoe Nós E a nossa correria Hoje eu levantei Da queima Tomei meu café Eu beijei Nas crianças Eu coisei Com a mulher Tudo isso Foi de graça Irmão As coisas boas São de graça Irmão A vida é de boa Não precisa de puro E do brasil Eles não Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mel O leite das crianças E os mortos da mulher E o rei É só fé Só fé Só fé E o rei É só fé Só fé Só fé Só precisa de um dinheiro Pra comprar o mel O leite das crianças E os mortos da mulher E o rei É só fé Só fé Só fé E o rei É só fé Só fé Só fé Arroja aí Quem encontrou o celular E tem povo aqui na nave Que tem uma recompensa Alô, Taisa O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Se eu te amo Vem na sua cara E aí O meu coração Tá perguntando o que você Ele só volta a bater Quando você aparecer Ele só volta logo Mateu meu relógio Tá contando as horas pra te ver Aqui comigo Traz e volta o meu sorriso O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Se eu te amo Vem na sua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Se eu te amo Vem na sua cara Isso é sítios com a minha amor A gente manda um brilho e solta Obrigado pelo carinho Meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Até o meu relógio Bora, mosquinha Aqui comigo Cuidado que eu tenho três Vigiana pra bola De graça O que eu mais quero É te amar na praia Ah, ah, ah Se eu te amo Vem na sua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero É te amar na praia Bora, robinho Ah, ah, ah Disse eu te amo Vem na sua cara Ah, ah, ah Galera da Bela Pista Alegre Parceiro do parceiro Vini Souza Obrigado pelo carinho Galera aqui no Sítios Vá Tamo junto Deus deu a forma pra te E o dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse queimar Se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar É o trio mais romântico de ela e dedo A rocha aí Alô, Leodice E o seu a forma pra ti De um dia encontrar A mesma forma que eu Desejei encontrar O alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse acabar Se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ela seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher Você pode te faça feliz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Isso mesmo não Estando perto Saber e embora Também é Prova de amor A nossa história fica Eu quero ver a galera apaixonada Que tá comigo bem alta Assim vai Tomará Lá pra torre Que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Isso se dá um aviso Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ela se dá um aviso Que ela seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher fora e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber e embora Também é Prova de amor A nossa história fica Mas eu quero ouvir Pilear bem alto vai Tomará E ele se eleve Lavra a torre Aqui na vila Pilear Que faça amor Se leve pra Jacar Mas saiba que vocês vão ser comida Mas deixa se dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Alô de Gileu Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso E Gileu Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu vi para o teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rua que eu fiz te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje na semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar E os apaixonados Arrocha aí Eu vi seguindo o seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada esquina eu parei Onde você anda Eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia E é bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Joga pra cima a rocha aí Machuca coração apaixonado Essa aqui não é fácil, amor, vai! Cansei de ficar sozinha Na rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre foi bandida Agora estou fodida Me leva pra casa Eu tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que eu ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Mentira, não achei! Meu amor é você Cansei de ficar sozinha Na rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre foi bandida Agora estou perdida Me leva pra casa Pelo amor de Deus Eu tive que perder você Pra ver que estava errado Eu aceito ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada Eu aceito ver o sol nascer E o amor que eu ganhei Só eu sei Tu não vale nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Mas eu não achei Meu amor é você Me leva pra casa 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 Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim E acender o sol nascer Renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer E aí? Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor O chave escrito nas estrelas Dava sim Sua culpa e surpresa do destino Ele nos separou Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa Dava sim Ai, bebê Isso é o esquema da ensina raiz Eu falei raiz Dava sim Seu culpa e surpresa do destino Ele nos separou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Dava sim Sua culpa e surpresa do destino Ele nos separou Oh, meu amor Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa Dava sim Alô, Vini Souza, Tyson O homem das provas Souza, filho Oh, quem tá gostando pode fazer barulho Pra machucar os corações apaixonados Esse é o som do esquema da exilação, vivo Bora viajar em sentimentos e falar de amor Ai, meu Deus Eu sou maluca Hoje eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim E só me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Eu não mereço sofrer mais Somente agora compreende O brilho das estrelas do céu Tá difícil conseguir Tirar esse amor de mim Por você não sofro mais Vos deixei ele ir pra trás Tu não merece o meu amor Tu não merece o meu amor Eu não te quero nunca mais Bora, Arlen! Eu sou maluca Hoje eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Me chamar o cacique Me chamar o cacique Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Por você nunca acabou Você não merece o meu amor Você não merece o meu amor Eu não te quero nunca mais Alô, mais abatido Eu tenho o Yarlen O maior fornecedor de madeira Do Piria Piria Madeira Eu tá aí Boca macia Te quero de novo Me abraça, me beija Me beija gostoso Quero nem acabar Do que eslávio, tem gozo Boca macia Te quero de novo Me abraça, me beija Me beija gostoso Quero nem acabar Do que eslávio, tem gozo Boca macia O tempo passou E você nem ligou Cheguei mais bem perto Meu amor Amor e carinho Só com você Que só agora você tem me ver Galera do Vila Real Que chão com mais aqui Vamos embora Quem sabe faça ao vivo Quem sabe faça ao vivo É mais gostoso O tempo passou E você nem ligou Cheguei mais bem perto Meu amor Amor e carinho Só com você Porque só agora você tem me ver Música E você tem me ver Esse esquema das ilhas Galera do Mucuta E só com mais aí Cheguei por cima É o esquema das ilhas lastricho Ano irmão Te cantar na canção Te cobrir de paixão E tocar em tuas mãos Descobrir sensação Vem curtir o pobre som Pra dançar nesse som E sentir seu coração Palpitar de paixão, Gleison Quem sabe o dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Seu melhor de tudo que eu vivi Segundo aquilo que sonhei pra mim Quem sabe o dia o sonho acabar Eu te prometo te reconquistar Eu vou pedir pro pobre som tocar Toda canção que hoje eu fiz pra ti Vai, sai frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos de G.L. Mixer Eu fico aqui lembrando junto com o pobre som Ouvindo frutos sensual Vai, sai frente sem olhar pra trás E leva os sentimentos que eu cheguei Eu fico aqui lembrando junto com o pobre som Ouvindo frutos sensual O pobre som, pobre som O pobre som, pobre som, pobre som O pobre som, pobre som, pobre som, pobre som Eu vou pedir pro pobre som tocar Eu vou pedir pro pobre som tocar Eu vou pedir pro tribus som tocar O cacique é quem vai comandar O pobre som, pobre som, pobre som, pobre som, pobre som A vontade, o variedades, amigo, amigo, particular Pra fazer um milição Não se abrigado pela presença Pelo carinho Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixe-se pra pé de pula Ele sabe que é você Temos simples prazer Temos simples prazer Deu te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor É Sítios, vá! Não fique assim, Daldreço Pare de chorar A felicidade existe A felicidade existe É só procurar Deixe-se pra pé de pula Ele sabe que é você Temos simples prazer Deu te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Joga pra cima Sei que não dá mais pra esconder Tudo que sinto Está tudo escrito no olhar Quando te vejo Como estrelas Que brilham no céu Sei que te quero Por que alma Me entrego a você És o meu bem querer Foi o pai Da saudade Que te vive Ela a primeira vez Foco Saudade De Ziziqueira e Faldinho O lourinho vai isolar Sei que não dá mais pra esconder Tudo que sinto E está tudo descrito no olhar Quando te vejo Daquele pai Daquele pai Do corpo e saudade Daquele pai Como estrelas Que brilham no céu Eu te amo Eu te amo Como a primeira vez Entre eu e você Meu amor Bora, Taisão Foi No pai Da saudade Que te vi pela primeira vez No pobre No pobre saudade De Ziziqueira e Faldinho Meu maestro vai isolar Naquele pai No pobre saudade Naquele pai No pobre saudade Naquele pai Aqui na fila No sítio No sítio No sítio Se o coração tá machucado Por esse amor Por ter me enganado E eu me entreguei pra essa mulher Agora quero que me diga O que está faltando Te entreguei a minha vida E você só me fez sofrer Soca, toca, por favor Que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou E a minha vida Tem valor Soca, toca, por favor Dizem razão e confusão No ensino é um show E a minha vida Tem valor Soca, você faz sentido Vou chorar aqui comigo Você sabe que eu preciso E você só tá querido Soca, você faz sentido Vou chorar aqui comigo Você sabe que eu preciso E você só tá querido Meu coração tá machucado Por esse amor O que passou Soca, você faz sentido Vou chorar aqui comigo Você sabe que eu preciso E você só tá querido Soca, você faz sentido Vou chorar aqui comigo Você sabe que eu preciso E você só tá querido O cara que pensa em você Toda hora Que conta um segundo Se você demorar O que está todo o tempo Querendo te ver Fora nele que sempre O que já não sabe Fica sem você E no meio da noite Te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Que esbarra em quem for Que interrompa seus passos Te acariciar os cabelos Te fala de amor Que fala outras coisas Te causa calor É, patrão! Por você ligar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz E que te adora Que chuga seu branco Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera Sorrindo Que abre a porta do carro Quando você é bem-vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Quem sentiu sua falta E reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Vamos embora A doce doce A doce já meu amor A minha vida Tá que tá que tá que tá Ficando 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 muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Tá que tá que tá Ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Bate feliz Quando ver você Bate feliz No meu coração Quando ver você Bate feliz No meu coração Quando ver você A dor fica, a dor fica, meu amor, a minha vida hoje Arrepia mais, Florinho! Ei, ei, ei O que sinto é por você, maior e o mais belo que existir Não há nada pra comparar Entre fora do mundo, o que sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grita o seu nome, onde quer que eu vá Choro por você, choro por você Pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grita o seu nome, onde quer que eu vá Choro por você, choro por você Segura, meu filho, vai! O meu coração, cheio de paixão Grita o seu nome, onde quer que eu vá Choro por você, choro por você Porque eu nasci O meu coração, cheio de paixão Grita o seu nome, onde quer que eu vá Choro por você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Sem dançar, sem fazer, nem curtir, nem remexer Sem dançar, sem fazer, nem curtir, nem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Presso no teu braço, te amando Respirando amor naturalmente E não depende só de mim Mas se você quiser eu também quero sim A minha cabeça se entrega Vem de coração O teu corpo, meu corpo delirado Teu corpo, meu corpo delirado Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você, amor Vem dançar, sem fazer, nem curtir, nem remexer Vem dançar, sem fazer, nem curtir, nem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Presso no teu braço, te amando Respirando amor naturalmente E não depende só de mim Mas se você quiser Bora, mas congelo, rapaz A minha cabeça se entrega Vem de coração A minha goza é te trair Vem de coração O teu corpo, meu corpo delirado De tanto amor O teu corpo, meu corpo delirado De tanto amor Não vai dar, não vai dar Não vai dar eu e você Não vai dar, não vai dar Não vai dar eu e você Não vai dar, não vai dar eu e você Não vai dar, não vai dar Não vai dar eu e você Fazendo assim o carqueado gostoso Não vai dar, não vai dar, não vai dar Eu já sabia que era o adeus Vir o sol e seu O brilho do final O nosso amor A noite de luar A brisa que no mar Secava a minha dor Não vai dar, não vai dar, não vai dar Não vou te me conter Corri para você Tente te abraçar Não consegui Recebendo essa canção A declaração Do meu amor Esquema das filhas Eu já sabia que era o adeus E nos olhos, senhor, o brilho do final Do nosso amor, a noite exilou Para a senhora Meu parceiro José Léo, me sei Eu não pude me conter Corri para você Tente te abraçar Não consegui Receber sua canção A declaração Do meu amor Chão, brilho da bolsa, não e faz o caqueado Eita, palavra a mim Falo que você sente por mim Oito, preto, eita, palavra a mim Tanto que você sente por mim Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Fala com o maculê com o maculê Quando o teu corpo não deu se rengoçar Bateu legal, bateu forte capoeira E tombeu, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte capoeira E tombeu, barreu minha cabeça Preta A montaimara fica de olho no teu sogro Olha a menina, mas eu tu repara aí Galera de breves que chão com nós Joga! Arrepia! A canção de amor me lembra você Me faz chorar quase sem querer A canção de amor não te traz pra mim Só faz lembrar o nosso fim A canção de amor me lembra você Me faz chorar quase sem querer A canção de amor não te traz pra mim Só faz lembrar o nosso fim Só faz lembrar o nosso fim Queria achar cura para toda essa dor Não se isoler das correntes do amor Pra nunca mais chorar Pra nunca mais sofrer Não me convencer que sinto falta de você Preciso gentilmente te esquecer Preciso gentilmente Preciso queimar dez ilhas pra você Quando eu me for vou lembrar você A tristeza não vai estar em mim Imagina que o som de dormir eu te perdi Quando eu me for vou lembrar você Já não vou mais estar junto a ti Imagina que o som de dormir eu te perdi Alô, Tijê, Leomixi! Alô, Dona Rosiane! Alô, Lea, prepara o cafezinho das seis da manhã, lá! Aonde estás? Quero te ver Parte daqui, Tombuquerê Quero um instante te ver Aonde estás? Quero te ver Parte daqui, Tombuquerê Quero um instante te ver 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 Que tuде Essa o cacique mandou pra mim, essa aí, ó Luta aí, cacique Ei, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa Me tem um livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Toca com outro barzinho Nascer seu hotel no domínio Mas aguenta um beijador Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não é divertido Eu sou aquele lugar mais que você quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quero ouvir Te desbloqueio aí Te desbloqueio aí E a rocha mais glorioso Pode mandar de boa com o cachorro Acompanha ele aí na estrada A rocha Marca com outro barzinho Eu não sei se um hotel no domínio Mas aguenta um beijador Amor Comigo Comigo E a rocha Eu sou aquele lugar mais que você quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quero ouvir Me desbloqueio aí 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 Alô, cacique! Idiota, como tive coragem de prender o anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sua história Mas tem que aguentar ela por aí, pedir pra voar tão linda Mas o teu, assim tá perdendo, é que ela já era dela antes de você Imagina igual que alguém pergunta por você e eu tenho que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por ela é foda por dentro, mas ainda O burrice minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por ela é foda por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou exéu atual, idiota Arrocha aí! Esse é o trio mais romântico que fala de amor Idiota, como tive coragem de prender o anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sua história Mas tem que aguentar ela por aí, pedir pra voar tão linda Não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagine quando alguém me pergunta por você E eu tenho que responder assim, ó